Rodrigo, depois de quase três meses de atraso e espera, estão concluídas as obras emergenciais na escola Júlia Lopes de Almeida. Uma boa notícia, né? A Defesa Civil interditou os banheiros da instituição de ensino lá em novembro do ano passado e agora a gente atualiza essa informação pra você. Os 240 alunos da escola estadual Júlia Lopes de Almeida voltam às aulas na próxima quinta-feira com as obras emergenciais concluídas. Nesse começo de ano letivo, o acesso aos banheiros volta ao normal dentro da instituição de ensino. Eles foram interditados pela Defesa Civil no dia 5 de novembro do ano passado. Segundo a Gerência Regional de Educação, o piso em frente aos banheiros cedeu e por isso a interdição. A partir da interdição, nós passamos a agir em cima de um processo de reforma emergencial. E conseguimos isso para início do ano e na última semana, no último final de semana, sábado e domingo, etc. Os pedreiros trabalharam direto para que a gente pudesse entregar essa obra para os alunos que as aulas começam depois de amanhã. E os alunos estão com o banheiro prontinho para ser usado com a vigilância sanitária já ter vindo aqui e ter liberado para que a gente possa utilizar esses banheiros. E a demora da manutenção ou da reforma desse banheiro foi porque o governo está com um processo de manutenção para todas as escolas paralelo a esse processo de manutenção emergencial. Então, o jurídico ficou entre decidir qual que utilizaríamos, como o outro processo ficou junto com esse agora para ser liberado. E resolvemos utilizar o emergencial para que a gente pudesse entregar essa obra no dia 6 para os alunos estarem com os banheiros prontos para serem utilizados. A empreiteira trabalhou na construção de um novo piso. A reforma contemplou ainda pequenos reparos na parte elétrica e nos bebedouros do colégio. Foram investidos, através de contrato emergencial, quase R$ 60 mil. As obras começaram na semana passada e ficaram prontas ontem para o início das aulas. A reforma do muro também está incluída no valor disposto para a obra emergencial. No entanto, segundo informações da Gerência Regional de Educação, no primeiro momento a prioridade foi para os banheiros, para que o início do ano letivo não fosse prejudicado. Ainda segundo a Gerede, as obras de reconstrução do muro devem ficar prontas em menos de um mês. Hoje o governo do estado já está com uma nova filosofia de manutenção. O objetivo nosso é realmente não deixar com que os problemas fiquem grandes. Quando eles estão pequenos, a gente fazer pequenas atuações, intervenções, a gente não permite que o problema cresça. Dessa forma, hoje nós temos empresa contratada para a regional para fazer as manutenções, os pequenos reparos hidráulicos, elétricos e civil. Isso já está acontecendo a partir dessa semana. Já iniciamos as obras em escolas e estaremos em todas as escolas da nossa regional fazendo essas manutenções emergenciais. Se Deus quiser, até metade do ano a gente quer ver se consegue passar por todas as escolas. Ainda bem, né? Uma obra muito esperada, até porque imagina todo mundo utilizando o mesmo banheiro. É difícil. Bom, Rodrigo, e tem outra escola também com problemas na estrutura, né? É, a Pedro II, né? Aqui no centro de Blumenau, a escola não recebe melhorias há quase 12 anos. No fim do ano passado, a Defesa Civil realizou uma vistoria no local e decidiu interditar parte da passarela devido ao risco de queda de blocos de concreto e do forro que abriga as três salas de aula. A gerência de educação que informou que a unidade deveria passar por uma reforma geral nos próximos meses. Vamos esperar então que isso realmente aconteça. A gerência regional de educação também comentou sobre os prazos da escola Pedro II. Confira. Lá nós tivemos um probleminha lá com uma rampa lá e algumas situações que a Defesa Civil também foi lá no passado e interditou. imediatamente, na semana seguinte, a gente conseguiu a emergencial. A emergencial já está pronta lá também e agora, a partir da abertura dos envelopes, assim que a empresa ganhadora da licitação iniciar os trabalhos, a gente imagina que, mais ou menos aí em 180 dias, o máximo, a gente consiga estar com a reforma total do Pedro II. Pedro II vai ter uma reforma geral, tudo. É telhado, é rampa, é banheiros, pintura, uma reforma geral. Vai ficar uma escola muito bonita. Obrigado.